Então, olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou falar com vocês sobre o creme da escala escala Brasil de banana e bacuri, tá? Ele é 100% vegano, não testado em animais, né? Nós sabemos disso. Ele promete reparação e brilho, tá? Ele é 2 em 1 e é liberado. Eu gosto muito de creme liberado. E o modo de uso dele, a tu diz que o modo de uso tem que ser aplicado no cabelo seco, tá? Como eu fiz aqui no vídeo, vocês vão ver daqui a pouco, ele foi aplicado no meu cabelo seco e foi assim que causou essa definição completa mesmo. Eu vou falar pra vocês, porque na gravação eu não mostrei bem a consistência dele, mas ele é bem consistentezinho, olha. E muito, muito cheirosinho, bem docinho, não tem cheiro de banana, nem cheiro de bacuri, tem cheiro de creme tradicional com todos os outros cremes da escala, tá? E ele, ele aparentemente, pensei que ele fosse ficar pesado no meu cabelo, gente, mas ele não ficou pesado, ele ficou muito levinho, muito fofinho, muito cheiroso, macio e tá com brilho e infelizante. E deu muita definição, nunca me creme assim, né? Então vamos lá pro passo a passo, tá? Espero muito que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, tá? E compartilhe com as suas amigas cacheadas. Obrigada. E compartilhe com as suas amigas. I would have said what I wanted to Maybe even cried for you If I knew It would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss No other name falling off my lips Don't wanna give my heart a while To another stranger Oh, let another day begin Oh, never let the sunlight in Oh, I'll never love again I'll never love again Oh, when we first met I never thought that I would fall I never thought that I'd find myself Lying in your arms And I wanna pretend that it's not true Oh, baby, let's go Oh, baby, let's go Don't wanna give my heart a while To another stranger Oh, let another day begin Oh, let another day begin And I don't wanna give my heart a while Oh, let another day begin Oh, let another day begin Don't wanna give my heart a while Don't wanna give my heart a while Agora vou esperar ele secar Completamente Vou ali pra frente do vento Esperar ele secar Como eu disse pra vocês Eu não uso difusor E nem secador Pra não danificando o cabelo, tá? Então, olha só Nem secou ainda Ele já tá quase perfeito Imagina se ele estiver seco, né? Tá? Depois eu volto. Agora que o cabelo tá mais sequinho, eu vou amassar ele pra ver se ele sai de segurinho do cabelo. Pra ver se ele solta mais, tá? Pra ficar mais volumoso também. Tive que desligar o ventilador, tá fazendo muito barulho. Mas ele tá lindo, perfeito. Sério, muito perfeito. Minhas, esse é o resultado final do cabelo, então eu quero saber muito como é que vocês acharam. Eu, sinceramente, não tenho o que reclamar desse cliente, sério. Tá perfeito, porque há muito tempo que eu não vi meu cabelo desse jeito, gente, sério. Provavelmente vai ficar na lista dos queridinhos. Provavelmente. Encantado com esse cabelo. Como um marido. Como um marido.